Oi pessoal, estamos aqui mais um Papo Reto com o Zaratini e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse projeto, o chamado Pacote do Moro que foi enviado aqui para o Congresso Nacional com o objetivo de, segundo ele, endurecer as leis penais em nosso país fazendo com que as pessoas possam ser presas mais rapidamente e em maior quantidade. O ministro Moro se tornou ministro por um motivo simples foi ele que, como juiz, perseguiu Lula, conduziu aquele processo e condenou Lula e, com isso, tirou Lula da disputa eleitoral permitindo que Bolsonaro ganhasse as eleições Por conta desse trabalho, ele foi premiado com o Ministério da Justiça e o Bolsonaro já anuncia que ele vai ganhar o segundo prêmio que é o que ele, na verdade, queria se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal Mas como ele está hoje exercendo o Ministério da Justiça ele deveria cuidar do combate às drogas com a Polícia Federal do combate ao tráfico de armas, lá nas fronteiras com as milícias no Rio de Janeiro Mas isso não é o assunto dele, porque ele não quer tocar o dedo no assunto das milícias, porque vai bater na porta de quem? Do Queiroz E todo mundo lembra aqui quem é o Queiroz Aliás, continua sumido Há alguns que dizem até que ele não está mais entre nós Mas vamos ver Bom, o Moro o que ele quer? Ele quer aprovar um conjunto de medidas que estão dentro de um pacote de leis que aumenta a penas diminui a prescrição e faz com que as pessoas possam ser condenadas os criminosos possam ser condenados mais rapidamente com penas maiores Além disso, ele permite que policiais possam matar alguém em serviço e nem ser mais processados por isso É a chamada exclusão da ilicitude Ou seja, se um policial num momento de confronto alegar que teve um susto que teve uma forte emoção não haverá processo contra ele ele não poderá ser condenado Nós não concordamos com isso hipótese alguma porque o objetivo principal desse projeto é aumentar a política de encarceramento no país Política que já vem sendo feita ao longo dos anos O estado de São Paulo tem mais de 250 mil presos No país são mais de 700 mil presos É bom lembrar quando nós éramos em 1970 um país de 90 milhões em ação 90 milhões de brasileiros nós tínhamos cerca de 120 mil presos Hoje nós temos 220 milhões de brasileiros ou seja, um pouco mais que o dobro só que nós temos 700 mil presos Aumentou ou diminuiu a violência? É óbvio que aumentou E aumentou por quê? Porque exatamente presos de baixa periculosidade que cometeram muitas vezes crimes não violentos estão presos junto com presos de alta periculosidade que comandam verdadeiras quadrilhas em vários cantos do país Olha o caso desse presídio de Manaus O juiz Sérgio Moro estava viajando e nem falou do assunto Mas morreram mais de 50 pessoas lá massacradas pelas brigas de quadrilha A maioria presos provisórios presos que sequer tinham sido condenados estavam presos junto com outros presos que já tinham penas elevadíssimas por crimes violentos Não dá O correto, no nosso modo de ver, é prender quem precisa ser preso E quem pode ser recuperado nós temos que colocar essa pessoa em penas alternativas trabalhando nas prefeituras municipais Por isso que nós apresentamos um projeto aqui há mais de dois anos dizendo isso que o governo federal e os governos estaduais ao invés de gastar cerca de 3 mil reais com cada preso encarcerado gastasse um salário mínimo mil reais pagando para que essa pessoa condenada trabalhe na prefeitura da sua cidade Se ela voltar a delinquir se ela voltar a praticar crimes ela perde esse benefício e vai puxar cana lá na cadeia Mas do contrário ela pode ter uma alternativa que é trabalhar e estudar Esse é o nosso projeto Nós queremos contrapor esse projeto a essa política absurda que o Moro quer fazer colocar cada vez mais gente na cadeia o sistema é caro o país gasta bilhões com isso e não se recupera preso algum as pessoas mesmo que ele aumente as penas vão acabar saindo da cadeia e vão sair muitas vezes ainda jovem porque uma camarada que é preso com 18 anos cumpre uma pena de 10, 15 anos ele sai de lá com 30 e poucos anos ele ainda é jovem e vai continuar a delinquir portanto vamos lutar contra esse projeto e vamos colocar a coisa no seu eixo correto as prisões tem que ser menos absurdas como nós vivemos hoje que são verdadeiros horrores tem que permitir a recuperação do preso que está lá preso que cometeu crimes violentos que assassinou que matou que roubou de forma com utilização de armas deixar para as penas alternativas aqueles que cumprem penas de crimes que não envolveram a violência essa é a nossa proposta essa é a forma que nós vamos combater essa proposta do Moro e essa ideia de que policial pode matar sem ser investigado sem ser condenado evidentemente que nós não estamos de acordo porque isso só vai aumentar a violência policial e o horror que a população mais pobre tem as polícias e isso não sou eu que estou falando não são as pesquisas oi esse é o nosso canal no youtube papo reto com zaratini aqui vamos falar sobre a política situação econômica e os principais temas discutidos e votados na câmara e que interferem na sua vida para acompanhar é fácil basta digitar o nome do canal no youtube se inscrever e ativar o sininho de notificações não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente pronto agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho